Já fiz um vídeo bem legal da calça, faltou da jaqueta, né? Um vídeo mais completo. Vamos começar pelo punho. Você tem um ajuste no punho aqui, excelente, um velcro muito bom pra você usar com luva, vai grudar. Partindo pro seu bíceps, você consegue dar um charme a mais, deixando ele mais justinho aqui pra você, pra não ficar uma jaqueta muito larga no ombro, né? No braço. Esse cotovelo bem interessante aqui, esse EVA, né? Essa camada interna dele, eu vou pegar o nome direito que não deve ser EVA, é um pouquinho mais grosso. E essa ombreira que é um puro charme. Essa é a parte da frente, né? O que nós temos aqui também? Temos esse zíper, esse velcro, essa parte, esses dois aqui, ela serve pra entrada de ar com velcro e com zíper, que é legal pra dia de calor, dia de frio. O bolso. O bolso dela também é com zíper e velcro, um bolso bem largo, vai caber os celulares dos dois lados, um bolso bem interessante. E ele também tem uma camadinha de meio emborrachada, então acho que ele vai dar mais impermeabilidade ainda. Apesar da jaqueta ser impermeável, a parte das costas, as costas é interessante. Você tem o ajuste da cintura, um bolso bem grande e as duas entradas de ar aqui nas costas também. Porque eu tenho ombro ruim, eu não alcanço direito, né? Porque o ombro é bem ruimzinho, de cair de moto. Bom, mas em geral, vamos abrir ela. Esse velcro e essa camada aqui, ó, que cobre o zíper, também vai dar mais impermeabilidade ainda, se você pegar uma chuva mais forte. Zíper em YKK, um zíper muito bom. Um zíper tão bom, vou abrir aqui também, deixar mais confortável pro vídeo. A parte interna, esse bolso do meu lado esquerdo, ele cabe um celular e a saída pra fone de ouvido. Também tem um bolso aqui, outro bolso aqui. Deste outro lado, você consegue colocar o seu nome, suas especificações, tipo sanguíneo, manual de instrução de como lavar. Eu acho que o mais legal seria a gente tirar a jaqueta agora e mostrar o forro dele, que vai dar pra ver legal. Um forro bem macio, bem fofinho. A parte das costas possui um protetor de coluna. Esse zíper você serve pra lá na calça. Removendo todo o forro interno, a jaqueta, ela parece bem verão. O forrinho é bem macio, bem fofinho, bem quentinho. Removendo, ela parece mais verão. Acho que com a entrada de ar, no verãozão, no calorzão, andando de moto, fica muito legal. Ele é todo em zíper, você remove o forro no zíper, né? E se você remover o forro de inverno, você também tem acesso a esse bolso aqui com leucro e zíper. Fiquei fazendo o vídeo de engatei aqui. Isso fui eu, gente. Não veio assim não, tá? Bom, em geral é isso. Uma jaqueta que é esse tamanho P, a melhor que tem. Eu achei que ela vestiu super bem. Ela ficou bem charmosa. Ela fica bem legal. Esse conjunto, ó. É perfeito. Tanto pra uma cilindrada maior, como uma moto menor, ela fica, eu achei estiloso, sabe? Não é porque você tem uma moto mais potente que você não vai se proteger. Então, acho que no princípio é isso. Ela é bonita e confortável. E o toque dessa jaqueta aqui, principalmente na parte de cinza. Nossa, bem gostosa, hein? Jaqueta tex, modelo armor. Tex feminina, verde, né? Que falam. Modelo armor. Bora rodar. Tchau. Tchau. Tchau.